Olá, sejam bem-vindos ao canal Sônia e Bianca. E hoje temos uma novidade legislativa aqui no Rio Grande do Norte. Então, foi publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira, 28 de maio, a lei estadual que determina o síndico, que o síndico deve comunicar violência doméstica e familiar em condomínios do Rio Grande do Norte. É uma reportagem do portal G1RM, que fica essa responsabilidade aos síndicos e administradores de condomínios no Rio Grande do Norte, que deverão comunicar à Polícia Civil e aos órgãos de segurança especializados sobre a ocorrência ou indícios de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso que venham a ocorrer dentro das unidades residenciais. É o que determina a Lei 10.720 de 2020, decretada pelo Poder Legislativo e sancionada pela governadora Fátima Bezerra, do PT. O texto foi publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira, 28, e o descumprimento das medidas poderá resultar em multas para os condomínios. De acordo com a lei, a comunicação deverá ser feita imediatamente por telefone e, em seguida, por escrito, conforme andamento do processo da ocorrência no prazo de até 48 horas após o conhecimento do fato, com, abre aspas, informações que possam contribuir para a identificação da possível vítima, fecha aspas. O valor da multa prevista para o descumprimento da lei está fixado entre R$ 500,00 e R$ 10.000,00, a depender das circunstâncias da infração. A multa será aplicada em caso de uma segunda autuação. Na primeira, a penalidade é uma advertência. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos informou que a quarentena, por causa da pandemia do novo coronavírus, gerou um aumento de quase 9% no número de ligações para o canal Ligue 180 em todo o país. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, ONU, a violência física e sexual contra mulheres aumentou durante o isolamento social. Bom, essa é uma novidade aqui, norte-riograndense, né? E que é muito bem receptível. Rio Grande do Norte é um dos estados que mais, infelizmente, há violações em desfavor da mulher. Ademais, eu quero agradecer a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto